Vocês sabiam que a Noruega, ela possui 150% a mais de funcionários públicos do que no Brasil? Essa é uma boa diferença e é isso que nós vamos conversar hoje. Dia 28 de outubro é o dia do funcionário público. Vamos entender um pouquinho qual é a importância desse personagem na sociedade brasileira. Então aproveita, se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos, deixa os seus comentários, o que você acha a respeito e ativa o sininho. Assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. Então toda quinta-feira o canal Alonso traz uma data comemorativa para que nós possamos trabalhar com os nossos alunos e na próxima semana é dia do funcionário público. Qual a importância desse funcionário público? Hoje nós temos uma onda de que funcionário público não é importante, funcionário público não trabalha, funcionário público ele aumenta os gastos do Estado. Então vamos desmistificar um pouco o que eu encontrei sobre os funcionários públicos. Então na Noruega nós temos 30% de funcionários públicos em relação aos trabalhadores. Então 70% dos trabalhadores na Noruega trabalham na iniciativa privada e 30% trabalha na pública. Quem diz isso? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Quem faz parte dessa organização? Os países de primeiro mundo. Então tá, eu vou estar lendo um por um porque acho que é importante a gente ter essa relação e entender qual que é a lógica do Brasil. O Brasil nós temos 12% de funcionários públicos. Então a cada 100 pessoas que trabalham 12 são funcionários públicos. Então 150% a mais nós temos na Noruega. Na Suécia são 29%, na Dinamarca 28%, Finlândia 24%, Lituânia 23%, França 21%, Estônia 21%, Hungria 21%, Letônia 20%, Israel 20%. A Inglaterra 16%, a Inglaterra 16%, os Estados Unidos 15% e o Brasil 12%. Esses países que eu falei, tirando o Brasil, todos têm um IDH muito bom, altíssimo. Então isso prova que, segundo até a afirmação dessa organização, o funcionário público, o servidor público melhora a qualidade de vida e promove o desenvolvimento social. Então investir no funcionário público, você traz retorno para a população e você traz retorno para a economia do país. Então é sim algo que traz crescimento. Investir no funcionário público é ter uma quantidade adequada de funcionário público e investir na sua formação. Mas se a gente for pensar, um funcionário público que entrou na sua profissão há 25 anos, ele não sabia nada de informática e hoje tudo está dentro da informática. Então você precisa ensiná-lo, precisa investir nesta formação, investir que ele faça outras faculdades. Então tem todo um plano de carreira que quanto mais os governantes investirem nisso, mais eles vão ter retorno com esses funcionários públicos. Aí muitas vezes a gente acha que funcionário público é uma pessoa que não tem serventia. Então eu fiz uma lista de algumas profissões que são funcionários públicos. E aí a gente, vamos pensar assim, seria interessante eu retirar pessoas desse segmento? Então eu vou estar lendo um por um e vamos pensar. A gente precisa de mais pessoas nessas linhas de trabalho ou menos? Nós precisamos de pessoas que sejam realmente interessadas em fazer com que a população seja bem servida? As escolas. A gente tem muito problema dentro de muitas escolas por conta de muito aluno por sala de aula. Talvez agora na pandemia essa realidade não esteja aparecendo, mas era a realidade que nós tínhamos. Então nós precisamos de mais escolas. Mais escolas são mais professores, mais pessoas na limpeza, mais pessoas na serventaria. Então aumenta a quantidade de servidores públicos para atender aquela população. Postos de saúde. Quando a gente marca um médico num posto de saúde, quanto tempo a gente espera para conseguir uma agenda? Uma semana ou dois, três meses? Se nós tivéssemos mais postos, mais profissionais, mais médicos, mais enfermeiros, nós teríamos um atendimento mais rápido. A saúde da população teria um cuidado melhor. Hospitais é a mesma coisa. Quando a gente precisa de um atendimento emergencial que a gente procura o hospital, às vezes as filas dos hospitais, elas são muito grandes. Se eu tivesse mais hospitais, eu precisaria de mais funcionários para atender a população. E aí os exames médicos seriam as mesmas coisas. Se você vai marcar um exame médico que vai demorar muito tempo, às vezes não compensa marcar, porque você já teve a doença, já até sarou, e aí aquele exame já não faz mais sentido. A manutenção das cidades, das praças públicas, das ruas, asfaltos, rodovias, limpeza do mato, tudo isso é servidor. Você vai diminuir a quantidade desses servidores, se muitas vezes a quantidade que tem não é suficiente para dar conta da limpeza daquela região. E as bibliotecas? A gente tem biblioteca suficiente, apesar de tudo hoje ser online, mas mesmo sendo online, eu preciso da biblioteca virtual, eu preciso de pessoas que organizem as bibliotecas virtuais, ou as bibliotecas físicas dentro das universidades, por exemplo. Quem é que vai fazer isso? É o servidor público? A gente vai tirar essa população que está nos atendendo. Os museus, quem cuida dos museus, da manutenção dos museus, nós tivemos incêndio no museu há pouco tempo, justamente por falta de manutenção. Então, faltou a especialização de funcionário público, faltou aí um trabalho de cuidado do patrimônio público. Então, a gente vai tirar, pessoal desse grupo, as universidades. Quando a gente tem universidade, a gente tem pesquisa. A gente precisa de professor, coordenador, professor adjunto, pessoal da limpeza, toda uma estrutura de secretaria, que são funcionários públicos. A gente vai abrir mão desses serviços? Vamos pensar, quem que está nas faculdades públicas brasileiras? É a população que tem mais acesso financeiro ou menos acesso financeiro? Então, são universidades muito boas. Então, precisamos de mais universidades desta qualidade para a população brasileira. E aí, tem os institutos de pesquisa. A gente pega agora o Butantan, o Fiocruz e tantas outras. São funcionários públicos que estão trabalhando a partir do desenvolvimento da ciência. Nós vamos tirar recurso e tirar os funcionários de lá? Ou nós precisamos ampliar? Pensando o tamanho do nosso país, qual seria a maior lógica? Diminuir esses serviços ou aumentar a quantidade e qualidade? Controle dos aeroportos, controle dos oceanos. Quem faz isso? É o funcionário público, é ele que está controlando toda essa parte da via aérea e da navegação. A gente vai tirar e deixar isso na mão de quem? Do poder público ou do poder privado, que vai controlar essa situação que é soberana. Segurança pública. A gente fala tanto que não tem segurança, que não tem policial, que não tem toda uma estrutura de descobrir os problemas. Uma agência aonde se faça as pesquisas, aonde se descubra de fato o que aconteceu nos crimes para se evitar. Os crimes, uma inteligência policial. A gente tem que tirar pessoas ou a gente tem que ampliar os serviços e melhorar a qualidade. Não é só simplesmente ampliar a população que trabalha, não. É melhorar de fato a qualidade. É possível? É. É questão de treinamento. É questão de exigência do trabalho. Preservação das florestas. Quem vai fazer essa preservação? Tem que ser o funcionário público. O IBAMA, a questão do INCRA. Quem cuida das terras, das demarcações? Os bombeiros. Será que a gente tem bombeiros suficientes para atender todos os problemas que existem nas cidades? Ou a gente precisa de mais infraestrutura, mais caminhão, mais pessoas? Então, são funcionários públicos. Quem faz os documentos? A gente já pensou nos grupos que fazem os documentos. Tem os cartórios, mas quem faz RG, CPF, não são os cartórios particulares. São funcionários públicos. Aí a gente tem a Receita, que controla toda a questão financeira. Nós temos os bancos estatais, que também, quando nós somos atendidos, precisa de mais funcionários. A questão da alfândega, exportação, importação. Quem cuida disso? Tem as empresas, sim, mas quem controla? Quem faz essa contratação? São funcionários públicos. E as telecomunicações? Quem controla? Quem organiza? São funcionários públicos. Quem faz as vacinas? Quem aplica as vacinas? São os institutos? São as pessoas do SUS? Então, a gente percebe como tem funcionários públicos trabalhando pela população. Vigilância sanitária, todo alimento que a gente consome, ele passa pela vigilância sanitária, pela Anvisa, tem lá o certificado. Quem faz isso? Funcionário público. Público, os órgãos da justiça, os servidores da justiça, os servidores do legislativo, os servidores do judiciário. Então, se a gente for pensar, de fato, na situação dos funcionários públicos em termos municipal, estadual e federal, o Brasil não tem muito funcionário público servindo a população. Nós temos muitos problemas. Problemas de gestão, problemas de falta de funcionário, problemas de adequação de tecnologia. Então, nós precisamos, de fato, entender a importância do funcionário público e que o Brasil não tem funcionário público sobrando. Muito pelo contrário, os países desenvolvidos geralmente têm o dobro de funcionário público do Brasil e eles vivem muito bem. Inclusive, eles nem usam tanto os serviços públicos porque eles têm recursos e quem usa os serviços públicos é a população mais carente. Porém, outros serviços são só o funcionário público que faz. Vamos pensar agora quem faz a vacinação é o SUS. Então, vamos comemorar dia 28, é o dia do funcionário público e valorizar esse guerreiro que tem trabalhado aí pelo nosso país. É isso que o canal Alóquio se deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui o que você acha sobre os funcionários públicos e compartilha o nosso vídeo. Te aguardo, então, para uma próxima conversa. Até mais!